Bom, já era Silvia, pelo menos esse laboratório completamente desmantelado e a polícia encontrou muita coisa lá, criminoso perigoso, com diversas passagens pela polícia e aí isso começou na abordagem, né Tenente? A gente vê ali a quantidade de objetos, chamou a atenção ali a quantidade de munições já prontas, além de toda droga e dinheiro também, espécie. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. A CPI de Aparecida de Goiânia, 43ª Companhia, recebeu a informação de que o indivíduo possui em sua residência um laboratório de preparação de drogas. Através dessa informação, as equipes deslocaram até o local que situava-se no setor Moinho dos Ventos e logrou êxito em fazer a abordagem do indivíduo. Foi feita a abordagem do indivíduo e em sua residência foi encontrado todo esse material em sua posse. Em torno de 230 munições de diversos calibres e calibres variados, 120 estojos para fabricação de munições também, novas munições. Foi encontrado cinco aparelhos celulares, cinco celulares, cerca de R$ 9 mil em espécie. Esse dinheiro aí também oriundo da prática do ilícito e da venda de entorpecentes. Encontrado também 24 quilos de insumos para a preparação de toda a droga. Cerca de 25 pinos de remarcação de veículos, do chassi de veículos automotores para fazer aquela adulteração dos veículos, né? E todo esse material aí foi apreendido em posse desse indivíduo. Estava no apartamento. Tudo isso no apartamento dele. Tenente, a gente, para esclarecer mais para a sociedade, a gente vê essa quantidade de munição que chama muita atenção. Munição clandestina. Até porque para comprar munição, é importante que a população saiba, há todas as regras a serem seguidas, não é isso? Isso. O procedimento para a aquisição de munição, assim como arma de fogo, é todo legislado, proveniente da União, né? A legislação tem que ter uma autorização da Polícia Federal para receber essa autorização para adquirir essa munição. É até mesmo para a fabricação dessa munição, porque ele possui estojos para a preparação dessa munição. Criminoso, faccionado, perigoso, com a lista extensa na polícia. Isso. Esse indivíduo aí já está na atividade lista aí, já, quanto mais, já de forma reiterada, já possui diversas passagens, vários antecedentes. Entre eles aí, duas passagens por roubo, uma passagem por receptação, uma passagem por poste legal de arma de fogo, uma também passagem por adulteração de veículo automotor. Ou seja, é um indivíduo de altíssima periculosidade que estava solto aí, praticando mais uma vez o ilícito, cometendo crimes. Agora, tenente, apartamento, geralmente o vizinho nem sabe, né? Mas o vizinho pode ajudar a polícia em qualquer movimentação estranha, já que ele tinha esse laboratório dentro desse apartamento com todos esses objetos e a munição também. O vizinho observou ali de forma anônima, pode acionar a polícia, que é uma ajuda. Isso, até a CPI de Aparecida de Goiânia tem um canal, tem um link já com o seu, diz que denúncia, assim como sua página no Instagram, para receber essas informações da comunidade, da sociedade. É através dessas informações que nos ajuda a chegar até esses criminosos. Parabéns, tenente, a toda a equipe da CPI de Aparecida. Silvia, deu ruim para o PEBA, pegou um prejuízo, perdeu tudo e vai voltar para a cadeia de onde não deveria ter saído, já que tem diversas passagens pela polícia. Silvia!